Está procurando uma loja que venda jogos mídias digitais para PS4, PS5 e PC? Você acabou de encontrar, galera. Alpine Games é a loja. Alpine Games agora está de site novo e com esse site novo também tem os preços mais tops ainda. Então você que estava procurando aquela loja para comprar seu jogo mídia digital num precinho que cabe no seu bolso, você acabou de encontrar. O site está muito top e os preços estão melhores ainda. Quer saber onde você pode encontrar também aquele PES 2021? Aqui na Alpine Games você encontra o PES 2021 para PS5 e PS4 que cabe no seu bolso. E o melhor de tudo, usando o cupom DR18 você ganha desconto no site inteiro. Então estava procurando a loja, você acabou de encontrar, galera. A Alpine Games é a loja. Link da Alpine Games está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. A Alpine Games. Fala, galera. DR18Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. E galerinha, hoje mais um vídeo aqui de atualização semanal aqui no meu, no seu, no nosso amado e cheiroso Modo Dream Team do EFootball 2024 e como sempre, DRzão já chega pedindo humildemente para você, meu amigo e minha amiga. Se for possível, já chega nesse vídeo, ó. Subindo aquele like marotíssimo, mano. Sobe o likezão aí para dar aquela força. Subiu o like? Se sim, muitíssimo obrigado aí pelo seu likezão. Se puder também compartilha bastante esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. E claro, se por acaso você ainda não é inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Você não quer perder nenhuma novidade no mundo de futebol, você está no canal certo. Falta só você se inscrever embaixo. Onde está escrito inscrever-se, ativar o sino, colocar todas as notificações. E claro, se por acaso você ainda não é inscrito lá no nosso canal secundário, se inscreva lá também. Link do nosso canal secundário está aí na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Se inscreva lá no nosso canal secundário, que estamos fazendo lives lá também, tá? Então se inscreva lá. Primeiramente aqui, bônus de login, né, rapaziada? E aqui o King of the Continent, que ganhamos aqui também de login. Vamos ver aqui. Esse aqui é que, infelizmente, teve um jogador aí que faleceu e ele não vai ter mais carta normal no game, tá? Era um goleiro, Matija Sartik. Então não vai ter mais a carta dele normal no game. Aqui nossos dois bônus de login. Vamos aqui logo para os eventos, né? Primeiramente, MyLeague. Para você que curte jogar aquele MyLeague, vamos ver aqui quem são os jogadores disponíveis aqui para empréstimo nessa semana. Olhem aí. São esses jogadores aí disponíveis para empréstimo aqui no MyLeague, tá, rapaziada? Para você que curte jogar aquele MyLeague maroto. Vamos aqui. O torneio é a mesma coisa, né, de semana passada. Então não vou nem mostrar. Vamos ver aqui os eventos. Primeiramente, Offline. Chegou aqui o European Club Torneio, né? Vamos aqui. Evento contra o computador, tá? Se você colocar jogadores que atuam nesses clubes aí, você ganha mais pontos no evento. Lembrando, evento contra o computador. Mil pontos você ganha 30 mil GP. Dois mil pontos mais 30 mil GP. Três mil pontos você ganha um contrato aleatório. O National Team, que é nos Players of the Week dessa semana, que eu já vou mostrar qual é o pack que você ganha esse giro gratuito. E depois, a cada mil pontos, você ganha 100 GP, beleza? Chegaram aqui também os eventos online. Vieram aqui, né, o Golden Goal, novamente. Lembrando que você fez um gol, acabou a partida. São dois desafios. Cada desafio é só você vencer uma partida super rápido, tá? Premiação do desafio 1, você ganha dois programas de treino de experiência de 10 mil na sua primeira vitória. 100 GP da sua segunda vitória em diante. E premiação do desafio 2, também mesma coisa. Dois programas de treino de experiência de 10 mil na sua primeira vitória. 100 GP da sua segunda vitória em diante, tá? Você tem aqui também o evento temático. European Club. Ok? Vamos lá, aqui você é obrigado, obrigado a montar um time com 23 jogadores, se eu não me engano, do time que você escolher, tá, rapaziada? Deixa eu entrar aqui só pra eu poder ter uma noção pra você, pra eu te dar a informação correta. Deixa eu ver aqui. Acho que é os 23 jogadores do time que você escolher. Olha lá, ó. Isso mesmo, ó. Você é obrigado a montar um time com 23 jogadores do time que você escolher. Você vai escolher um desse time. E o time que você escolher, você tem que montar um time com 23 jogadores desse clube, tá? ADR, eu não tenho 23 jogadores de time nenhum desse. Fica tranquilo, tu vai escolher um time e a Konami vai te emprestar gratuitamente 23 jogadores desse time no level máximo ainda, tá? São 3 desafios aqui. Cada desafio é só você vencer uma partida, tá? Vencer uma partida você já faz. Premiação do desafio 1. Você ganha 50 moedas e fútbol na sua primeira vitória. 100 GP da sua segunda vitória em diante. Premiação do desafio 2. Você ganha 1 programa de treino de habilidade na sua primeira vitória. 100 GP da sua segunda vitória em diante. E premiação do desafio 3. São 2 programas de treino de habilidade na sua primeira vitória. 100 GP da segunda vitória em diante, tá, rapaziada? E voltou aqui o Coop. Lembrando, o Coop fica disponível apenas até domingo, tá? Fez 500 pontos, você ganha 20 mil GP. 1.000 pontos, você ganha 2 programas de treino de experiência de 10 mil. 1.500 pontos mais 20 mil GP. 2.000 pontos mais 2 programas de treino de experiência de 10 mil. 3.000 pontos mais 20 mil GP. 4.000 pontos mais 2 programas de treino de experiência de 10 mil. 5.000 pontos mais 1 programa de treino de habilidade. E depois, a cada 1.000 pontos, você ganha 3.000 GP. Tá, rapaziada? Vamos ver aqui o que temos mais de novidade nesse game. Tem uma missão aqui, que eu acabei de concluir. Só de fazer login, né? Ganhei aqui 100 moedinhas. Vamos ver aqui se tem algo novo na loja eFootballPoint. Vamos ver aqui no pacote também. Nada. Pacote continua os mesmos. EFootballPoint, pelo jeito, também nada. Vamos ver aqui. Nada. Cara, a loja é morta, mano. Cara, nada. Acho que era mais fácil quando eu me fechar essa loja, mano. Fecha. Aí, daqui a 10 dias eu vou perder 14 mil eFootballPoint. Vou ter que gastar com isso aqui. Entendeu? Eu tava na live do Barão aí, mano. Acompanhando e chegou uma promoção de moedas. Lá no mobile. Vamos ver se chegou aqui, mano. Não chegou. Chegou uma promoçãozinha lá de... Não sei quantas moedas por R$5,50, né? Pelo valor de 100. Aqui nem isso chegou, tá? No mobile chegou uma promoçãozinha pequena. Mas chegou uma promoçãozinha de moedas eFootball. Aqui no console, nem isso. Hum... Vamos aqui em contrato. Deixa eu vir logo aqui, peraí. Que às vezes tem coisas aqui no banner... Que a gente acaba deixando passar despercebido. Percebido, mas... Acho que não tem nada não, mano. Só isso mesmo, tá, galera? Só isso. Aqui nada. Vamos lá. Já estava, 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 estava. Estava aqui, não. Esse aqui não estava. É aqui que tu ganhou um giro gratuito, tá? Fazendo aquele evento contra o computador lá do... O que eu falei que ganhava um giro gratuito com o contrato aleatório é aqui. São os jogadores aí da... No caso... É... Eurocopa. Tá, rapaziada? Ó, cantezinho com... Olha, mano. Cantezinho bom, hein, mano? Cantezinho aí da França. Com, é... Efeito ímpeto em agressividade, aceleração, contato físico e resistência. Acho que tem canteis melhores. Tá? Olha aí o cantezinho. Tá? Como você pode ver aí, ó... Ele joga de volante e meia de ligação. Outro com efeito ímpeto... Efeito ímpeto é o Fabian Ruiz. Com efeito ímpeto em controle de bola, drible e condução firme e passe rasteiro. Com essas habilidades. Joga nessas devidas posições. Que você está vendo aí. E o outro com efeito ímpeto é o Mumu. Grande Muciala. Com efeito ímpeto em controle de bola, finalização, força do chute e contato físico com essas habilidades. E joga nessas devidas posições. Tá? Como vocês puderam ver aí. Lembrando que você ganha um giro gratuito aqui. É... Fazendo um evento lá contra o computador que eu mostrei pra vocês. E veio aqui um pack de Showtimes. Né, rapaziada? Olha aí, ó... Com esses jogadores aí especiais. E claro, como Showtimes aqui, o Lockman. Com efeito ímpeto em controle de bola, finalização, força do chute e contato físico. Com essas habilidades. Joga nessas devidas posições. Joga em bastante posição ali do meio campo pra frente, né? Muito bom. Grande Lockman. Jogador de infiltração. Veio aí Tony Kroos. Tony Kroos. Com efeito ímpeto em passe rasteiro. Passe pelo alto curva e força do chute. Com essas habilidades. Joga nessas devidas posições. Estilo de jogo orquestrador. E veio aqui o Vini, né, mano? Vini aí com efeito ímpeto em controle de bola. Finalização, força do chute e contato físico. Vamos fazer aqui três girinhos aqui, né, mano? Pro vídeo ter algum conteúdo. E ele joga nessas devidas posições. E tem aí o estilo de jogo artilheiro. Beleza? Pelo jeito aí, galera. Pelo jeito, tá? O Vini deve pegar 103, 104 de overall. O Kroos deve pegar aí um 102, 101 de overall. Né? E o Lockman deve pegar 101, 100 de overall. Mais ou menos. Beleza? Lembrando que o Vini e o Kroos, eles têm habilidade de showtime, tá? O Kroos tem aqui a habilidade de showtime passe visionário, se você não reparou. E o Vini, ele tem aqui a habilidade de showtime também. O Dribble Astuto, que é a habilidade aí exclusiva de showtime. O Lockman não tem habilidade nenhuma de showtime. Beleza? Então vamos lá, mano. Com certeza não vai vir nada nesses três giros, mas é pra você deixar aquele like maroto. Bait! Cair no bait logo de cara, né, mano? Aquele baitzão maroto. Da Mamãe Konami. E veio aí o grande Ferguson. O brabo. O brabo quatro estrelas. Ainda veio quatro estrelas, né? Ainda veio quatro estrelas. Um ótimo jogador pra virar ração. Pra dispensar, né? Vamos lá pro segundo giro. Não esqueça de subir seu like, compartilhar esse vídeo, mano. Sobe o like, 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 like sempre aí. Pra poder dar aquela força pro nosso trampo. Vamos ver quem vem, vamos ver quem vem. E é ele. O grande Areola. Ah, grande Areola. Três estrelas. Veio um três estrelas, um quatro estrelas. Agora poderia vir um cinco estrelas, né? Vinícius Júnior, né? Poderia, né? Será que é pedir muito pra Konami? É. Pior que é. É pedir muito, mano. Vamos aqui pro último giro do vídeo. E você vai subir seu like aí se você ainda não subiu. Se você curte o nosso trampo. Vamos lá. No primeiro pack ainda veio o bait. Konami pra enganar a gente. E agora... Não foi bait, não foi nada. E veio o grujite. Tá, rapaziada? Então, como sempre, mano. Sobe seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. E se inscreva também no nosso canal secundário. E no final do vídeo, novidades da PlayStation pra você. Você que joga aí no seu Play 4 ou Play 5. E ainda não é assinante da PlayStation Plus. Meu amigo, você tá perdendo muitos benefícios tops. A PlayStation Plus tem três planos show de bola pra você poder assinar. O primeiro deles, Plano Essencial. Que é o plano mais básico. Assinando o Plano Essencial, você tem todos esses benefícios aqui. O principal benefício, né, mano. É que você tem aqui três jogos grátis por mês pra poder baixar. Nesse mês de junho, por exemplo. São esses três games aqui. Você pode ser assinante também do Plano Extra. Que é o plano mediano da PlayStation Plus. Assinando o Plano Extra, além de você ter todos os benefícios da W Essencial. Você tem um catálogo com mais de 300 jogos. Topzera demais. Pra você poder baixar e jogar no seu Play 4 ou Play 5. E claro, se você quiser, você pode ser assinante do Plano Deluxe. Assinando o Plano Deluxe. Além de você ter todos os benefícios da W Essencial e da W Extra. Você tem um catálogo de jogos clássicos. Jogos lá da época de Play 1, Play 2 e Play 3. Disponíveis aqui pra você poder baixar e jogar no seu Play 4 ou Play 5. Além de você poder fazer avaliações de jogos. Como funcionam avaliações de jogos. Vamos supor que tu quer comprar o novo Mortal, só que tu tá com medo de comprar o game e não curtir o jogo. Se você for assinante da aba PlayStation Plus Deluxe, você tem direito a jogar duas horas do game. Jogou duas horinhas, curtiu o game? Vai lá e compra. Não curtiu? Sem problema nenhum, mano. É bom que você economiza essa grana pra comprar um game que você realmente gosta. Esqueci de falar com vocês aqui, mano. É, que eu lembrei agora. Tá, que atualizou aí pra você que não viu. Eu cheguei a mostrar, mas não comentei. As missões, tá? Essa semana atualizou aqui as missões. Então tem mais missões aqui pra você poder fazer. Pra poder ganhar mais giros aqui. Nos contratos aleatórios aqui, né, mano? Você pode vir aqui, ó. Você vai concluindo o objetivo pra tu ganhar o impact da Argentina e da França aí. Tá, rapaziada? Só você ir fazendo aqui os objetivos. Valeu? Então é isso aí. Um abração, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Fui. Um abraço. Valeu! Valeu! Tchau, tchau, tchau.